De paixão e desenganos, estou ficando doente, só tristeza e saudade, é o que o rebeito sente. Estou sofrendo demais, mas você me vê ausente, já estou ficando longo, ai eu vejo, pois te amo loucamente. Ai, 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 pois te amo loucamente. Oh vida de minha vida, não são os sonhos meus, tão velhos pretos brilhantes que meu coração prendeu. Dia, noite, noite, dia, seu amor tem que ser meu, não posso ficar contente. Ai, 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 longe dos carinhos teus. Ai, 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 longe dos carinhos teus. Ai, ai, longe dos carinhos teus. 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 Legenda Adriana Zanotto